Operação Gêminos. Mais de 100 policiais civis participaram de uma ação integrada com a missão de desarticular uma organização criminosa responsável pela prática de diversos crimes, entre eles, homicídios e tráfico de drogas no município de Riachuelo e região do Baixo Cotinguiba. Dois irmãos gêmeos são apontados pela polícia como os responsáveis por comandar os assaltos de homicídios na localidade. No complexo de operações policiais especiais era grande a movimentação de viaturas que chegavam a todo momento trazendo os presos da Operação Gêminos que desarticulou uma organização criminosa responsável por diversos crimes, entre eles, homicídios e tráfico de drogas. O objetivo da operação era cumprir 22 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão nos municípios de Riachuelo, Divina Pastora, Nossa Senhora do Socorro e Aracaju. Até agora, 21 pessoas foram presas. Com suspeitos, foram apreendidas drogas, armas e munição. Foram oito meses de investigação sob a coordenação do delegado João Martins, da Delegacia de Riachuelo. Os principais alvos da operação eram os irmãos gêmeos, Diego e Diogo Bonfim, acusados de liderar a organização criminosa. Os gêmeos foram presos na casa da mãe deles, no município de Riachuelo. Eles comandavam essa organização promovendo vários crimes de tráfico de drogas, roubos e homicídios. Tivemos a apreensão de três armas de fogo até o momento, farta quantidade de drogas e munições, munições inclusive de calibre restrito. A Secretaria de Segurança Pública informou que coletiva de imprensa para detalhar o esquema criminoso vai acontecer amanhã.